Oi, crianças do Infantil 5, tudo bem? Hoje é terça e hoje nós vamos usar o nosso livrinho Explorar em Atividades, página 113. Vocês perceberam que o nosso livrinho está acabando, mas não se preocupem, porque nós temos livrinhos novinhos para fazer semana que vem. Então, a mamãe, o papai que ainda não foi lá na escola pegar o livrinho novo, pode ir lá, porque nós já estamos com os livrinhos novos para venda, tá bom? Então, pode ir lá na escola, retirar, porque semana que vem nós vamos começar um livrinho novo, cheio de assuntos novos para aprendermos, tá bom? Bom, mas hoje, nessa folhinha, que é 113, o 1, o 1 e o 3, nós temos aqui 1, 2, 3, 4 imagens. E essas imagens já estão numa sequência certa. A primeira imagem é o 1, a segunda é o 2, a terceira é o 3 e a quarta imagem, que é a última, é o 4. Vocês vão ter que observar essas imagens, observem bem. O que nós temos nessa imagem? Vamos ver. Nós temos adultos? Não, não tem adulto. Temos criança? Sim. Quantas crianças tem na imagem? Apenas uma, um menino. Mas o menino está sozinho? Não, quem está com o menino? Um cão, um cachorro. E o menino, o que será que está fazendo com o cachorro? O menino está segurando algo em suas mãos? Sim. O menino está segurando um brinquedo, né? Parece que é uma bolinha. E ele está fazendo o que com o cachorro? Pensem aí. Então, vocês vão ter que observar essas 4 imagens. E junto com um adulto, vocês vão ter que criar uma história para essas 4 imagens. Tá? Vocês vão precisar escrever essa história? Não. Vocês vão escolher alguém, pode ser a mamãe, o papai, a vovó, quem estiver com vocês. E vocês vão falando a historinha. E o adulto vai escrevendo. Pode virar a folhinha ao contrário. Pode escrever a história aqui atrás. Ou se a mamãe quiser escrever numa folha separada e depois colar aqui atrás, também pode. Tá bom? Então, eu quero que vocês criem uma história bem legal sobre essas imagens. Lembrando que toda história tem começo, meio e final. Certo? Então, eu vou poder falar de uma história sobre dinossauro? Não. Eu vou poder falar nessa história sobre a receita do pão? Não. A minha história que eu vou ter que criar é sobre essas imagens. Que é o quem? O menino, o cachorro e esse brinquedinho. Então, vocês vão ter que criar uma história bem legal que tenha a ver com essas imagens. Certo? Terminando, nós temos também a folhinha seguinte. Virem, então, uma folhinha. Porque essa folhinha é super legal. Essa folhinha aqui, nós temos uma obra de arte. Essa obra de arte se chama Pipoqueiro. E quem pintou essa obra de arte se chama Sérgio Vidal. E essa obra de arte, o que será que ele quis retratar? Vamos observar as imagens, olhem bem. Por que será que se chama Pipoqueiro essa obra de arte? Tem algum pipoqueiro aí? Sim, nós temos um pipoqueiro. Olha o pipoqueiro aqui. Pipoqueiro é quem faz a pipoca. Ele está com um carrinho de pipoca. E tem alguém próximo a esse carrinho? Sim, nós temos aí duas pessoas. E provavelmente deve estar comprando pipoca. Agora, nós temos crianças nessa obra de arte? Sim, nós temos crianças. Tem adultos? Tem adultos. Animais? Sim. Mas onde que estão esses animais, essas crianças, esses adultos? O que é isso daqui? Uma praça, isso mesmo. Lembra que nós fizemos atividade sobre praças? E aqui essa obra de arte que se chama Pipoqueiro, se concentra em uma praça. Por isso que está bastante movimentada essa rua. Porque as pessoas estão aproveitando a praça. Olha, e essa praça fica próximo de casas, de uma igreja. Nós temos carros nas ruas, né? Então, olhem só. Mas, pro, e agora? O que nós vamos fazer? Agora vocês vão ser o artista. Que nem o Sérgio. O Sérgio, ele fez essa obra de arte retratando a praça desta maneira. Mas e vocês? Se vocês fossem o Sérgio Vidal, que é o pintor. Como que vocês iriam fazer essa praça? Pensem aí. Fechem os olhinhos. Imaginem que vocês estão numa praça. O que vocês veem nela? O que vocês gostariam de pintar nessa praça? Então, o que vocês vão fazer? Vão jogar o pozinho mágico. Vão se transformar em pintores. Vão pegar o kit de vocês de pintor. Que é o quê? Tinta guache. Pincel, quem quiser. Pode usar o cotonete também no lugar do pincel. Vocês podem fazer a pintura em pratinhos de papelão. Lembra que a Prô colocou alguns pratinhos pra vocês no kit? Vocês podem fazer essa pintura na praça no pratinho de papelão. Podem fazer em uma folha sulfite. Tá? Do jeitinho que vocês quiserem. Mas vocês têm que fechar os olhinhos e desenhar uma praça bem bonita usando tinta hache. Tá bom? E depois eu quero ver essa pintura. Lembrando que vocês podem usar várias cores. E com a tinta, se eu misturar todas as cores, que cor que vira mesmo? Marrom. Então, vocês já sabem usar as cores separadas, tá? Mas se quiser misturar a tinta pra transformar em outra cor, também pode. Só que faça em um lugar separado pra não misturar todas e ficar uma única cor, que é o marrom. Tá bom? Então, eu quero que vocês caprichem nessa pintura. Que a Prô vai estar aqui ansiosa pra poder ver o que vocês fizeram. Lembrando que tem que ser uma praça bem bonita. Tá bom? Então, meus amores, caprichem na pintura que eu vou estar esperando. E hoje nós não vamos ter tarefinha. Vai ser só apenas essas duas folhinhas do Livrinho Explorar em Atividades. Combinado? Um beijo! E eu quero ver a pintura de vocês da praça, hein? Tchau e até amanhã! Música Música Legenda Adriana Zanotto